Bom, rapaziada, eu tô passando aqui rapidinho só pra dar um aviso. Vocês pediram bastante e sim, um pack de edição de vídeo em breve. Um pack de edição de vídeo que eu desenvolvi durante mais de dois anos junto com um amigo meu. Pra você que quer elevar o nível das suas edições e pra você que quer aprimorar o seu canal. Ou pra você que trabalha como editor de vídeo. Fique ligado então em breve nas novidades que vai ser muito top. Vai, continua o vídeo aí. Vamos lá, vamos lá. Tudo certo. Ai, ai, ai. Eu tô morrendo de dor. Eu tô morrendo de dor porque eu acabei de chegar da academia porque eu fui treinar. Tinha muito tempo que eu não parava pra treinar. Tava numa correria danada e eu, mano, decidi que eu vou voltar a arrumar um tempo pra mim pra poder cuidar do meu corpo. Não só da mente que a gente tem que cuidar, mas também do corpo. Então eu fui malhar. Tô parando de ir em fast food. Tô indo só quase nunca na vida, mas eu tô diminuindo. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Avelino e no vídeo de hoje eu tô muito feliz e muito empolgado porque chegaram os móveis novos aqui do meu quarto. O quarto gamer barra de edição vai ficar pronto essa semana. E ao mesmo tempo que isso é uma notícia muito boa porque finalmente vai ficar do jeito que eu quero. O estúdio, o cenário, tudo organizado. É ruim porque eu preciso arrumar essa bagunça. Vocês sabem que eu sou meio desorganizado, né? Então... Olha como que tá a situação do meu quarto. Eu tenho que arrumar essa cama aqui, pelo amor de Deus. Tá só uma bagunça, eu tenho umas roupas pra guardar. Tem que organizar essa minha mesa aqui porque... Ó, copo de plástico, copo de vidro, carteira, controle, mais copo. Ó, é um tanho de copo aqui, ó. Bebam água, viu? Tô precisando de um frigobar aqui, melhor do que copo. Caiu o guarda-garrafinho. Se alguém quiser mandar um frigobar aí pra mim, entra em contato aí, tô aceitando. Beleza, patrocínio. Tô precisando de um patrocínio aí, velho. Toda essa bagunça precisa ser arrumada, essa, tudo isso daqui precisa ser tirada. E por que que eu preciso arrumar todo esse meu quarto, toda essa bagunça? Primeiro porque vocês falam que eu sou desorganizado, né? Isso aí é um ponto que eu tenho que trabalhar em mim, mas tudo bem, não vem ao caso. Não vem ao caso, hein? Quando eles vierem montar, eu vou ter que tirar a minha cama e a minha mesa. Porque vai vir uma mesa nova, malada. Então primeiro eu tenho que tirar toda a bagunça hoje pra depois pensar em como que eu vou tirar esses móveis e onde que eu vou deixar. Eu nem sei onde é que eu vou colocar meu computador porque eu acho que eles vão vir de manhã e de manhã é o horário que eu tô editando o vídeo. Eu tô trabalhando, eu sempre trabalho pela manhã pra poder ficar o resto do dia livre. Só que eles vão vir montar os móveis 9 horas da manhã. E aí eu não vou poder ficar aqui acompanhando. Então o que eu vou fazer? Levar meu computador pra outro lugar que eu ainda não sei o que eu vou fazer pra trabalhar enquanto eles montam os móveis novos. Esse negócio de montagem de móvel demora. Então se eu ficar aqui esperando, eu vou me lascar e me atrasar no meu trabalho. E como eu cheguei na rua, agora eu ainda tô com essa cara meio amassada. Cara toda suada porque eu tava treinando. Eu vou tomar meu banho, eu sei que vocês falam que eu não tomo banho aí, mas eu vou tomar banho, eu não tô aguentando mais, né? Tô parecendo a VTube do BBB que não toma banho, pô? Que que é isso? E bom rapaziada, pra você que tá assistindo esse vídeo, eu peço por favor que você já deixe o seu like e se inscreva no canal aqui no começo. Eu peço isso porque vocês podem esquecer, né? Aí você vai assistindo o vídeo, nossa que legal, terminou o boom. Você fecha e esquece. E hoje vai ter um aviso muito importante pros novos editores do canal. E eu peço que vocês prestem atenção pra quem tem interesse nessa área, né? Pra quem realmente quer se candidatar a ser editor aqui do canal. Avelino Vlogs. Hoje tem tudo que vocês precisam. Tudo que vocês estavam me perguntando, mandando mensagem no Instagram é hoje. Hoje é o dia que vai acabar as dúvidas de todo mundo. Hoje eu vou mandar pra vocês o link do vídeo de teste. E hoje a bagaceira vai ser boa, moleque. Bora que hoje o dia tá gigante. Aí, ó, o resultado da academia, ó. Já tô emagrecendo, ó, perdendo a pochete e tal. Me falaram que água gelada é boa, né? Vou tentar começar também a tomar banho em água gelada. Fiz, mas não é. Pronto aí, ó. Pra quem falava que eu não tomar banho, ó. Pronto. E ultimamente só tô gostando de vestir blusa preta, velho. Que é mais fácil, não precisa pensar, né? Você só pega a blusa preta ali. Eu vi que era hábito de milionário, né? Então... Vai que eu faço isso e fico milionário também, né? Não sei. Milionário também costuma ler livro. Eu não gosto de ler livro. Vou ter que me forçar a ler livro. Já vou deixar os vídeos baixando. Demora um pouquinho pra baixar. Acho que demora, sei lá, uns 20 minutinhos. Enquanto baixo os vídeos, eu me arrumo pra poder ir buscar a Brenda. Busco a Brenda. Quando eu voltar, aí eu trabalho. Credito. Porque eu tenho que fazer esse vídeo hoje aqui. Não pode passar de hoje aí, ó. Os vídeos são grandes, ó. 2GB, 4GB, 1GB. Dá uma dica também. Os meus arquivos de câmera também são desse tamanho. Você que vai ser um possível novo editor aqui do canal, tem que ter uma internet boa, mano. Porque os arquivos são bem grandinhos, mano. Olha, Júlia, chegou roupa nova aqui. Ela veio me mostrar os looks dela aí. Pera aí, Júlia. Dá pra sair chute, anjo. Tá assim? Não dá pra mostrar, não. Pera aí. Deixa eu levantar a câmera. Pronto. Júlia, você só compra a roupa da sua vida, você não faz nada? Mais nada. Quase caiu, olha. Você tava gravando. Já bem que eu tô gravando. Graças a Deus. Eu trabalho que nem um maluco e não compro tanta roupa igual a minha irmã compra. Pelo amor de Deus. Mas eu tô linda. Júlia, onde é que você tá arrumadinha ali? Apesar pra minha mãe, né? Eu vou brigar com a minha mãe que tá te daninha. Parei aqui no poço pra abastecer. Mano, a gasolina tá R$ 5,83. Mano, quando eu era criança, era tudo mais barato. Aí, na minha vez, você é adulto. Gasolina R$ 5,80. Dólar R$ 5,80 também. Pô, qual é a minha vez? Na minha vez, você é adulto. Tinha que ser mais fácil. Antigamente, pô, um litro de Coca-Cola, R$ 2,00. Agora, um litro de Coca-Cola tá R$ 9,00, mano. R$ 9,00. R$ 9,00. Meu Deus, tá tudo muito caro. Enfim, rapaziada. Brenda deu uma enroladinha pra eu ir buscar ela. Enquanto ela tava enrolando lá, eu aproveitei e comecei a editar o vídeo. E aí, ela disse que já tá pronta. Então, por isso que eu tive que vir abastecer o carro aqui. Pra gente poder conseguir chegar lá, né? Porque a gasolina tá na reserva. Eu esqueci de botar a gasolina da última vez. Mas, enfim. Eu tava afim de tomar um sorvete hoje. Porque, mano, hoje tá muito quente. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Olha o tanto de mala da Brenda. Minhas do Games. É de mudança? Ah, morar comigo? Não. Não engano ou o quê? Pensei que você queria morar comigo. Não engano. Não engano. Não engano, tio. Não é nem da hoje. Já vai colocar as coisas no carro. Não. Meu Deus do céu. Você tá feliz de ver. Meu Deus, tá maluco. Tá maluco. Você vai ver azarinha, azarinha. Eu ia passar pra comprar um sorvete hoje, só que a Brenda já trouxe, ela já providenciou. Já, o que eu fiz? Dindim da Brenda. Vamos ver se tá bom, mano. Dindim da bebê. Eu vou dar nota aqui de 1 a 10 aqui pro Dindim da Brenda aqui. Tá, top. Se eu dei menos que 10. Nota 3. Tô brincando. Um pedaço de abacaxi. Amor, um de Nutella assim. Seria melhor, né? Que isso, amor. Natural aqui, ó. É verdade. Saudável. Eu falei que eu tenho que parar de comer besteira, então... Ê, saudável. Nota 10. Então, tá bonito. Dindim da bebê. Amor do céu. Eu passei um sufoco vindo pra cá. O que foi? Porque eu peguei a estrada lá, né? Fui pegar um retorno. Meu Deus. Claro que eu não fui. O carro vindo a milhão, tá, não sei o quê. Quando você entra no retorno, você tem que entrar rápido, acelerando pra caramba. Só que eu sabia que o Velocity não ia. Aí eu fiquei lá. Fiquei um tempão esperando. A boa vontade do povo. É. Tô sentindo falta de um motorzinho bom. Ninguém te deu um totó na traseira, não. Graças a Deus, não. Porque eu esperei uma vida até passar todo mundo. Eu tenho que trocar logo esse Velocity, mô. Tá difícil, mô. Tá difícil. Não. Bom assim. Melhor assim. Melhor assim, né? É. Que eu não me arrisco, né? É. Quer mais, mô? Quero. O tio tu não quer? Não. Muito bom, galera. A pessoa ia vender de tim, mô. Muito bom. Vamos lá. Voltar pra trabalhar. Assim que eu terminar os vídeos pra fazer, eu volto a gravar esse vlog lindo e maravilhoso. E aí eu explico pra todos vocês como que vai funcionar pra você que vai participar do processo seletivo de editores aqui do canal. E provavelmente vai ser mais de um, hein? Hum. Você tá doido. O Zé aqui é top, né? Top. Padrão. Padrão. Top. Enfim, vou trabalhar. Até daqui a pouco. Terminei, graças a Deus. Agora, ó. Ó. Iniciar. Desligar. E o meu que você disse? E o meu? Não, gente. Chega. Eu tenho muito interesse. Vocês na vida bom vendo o Big Brother e eu tendo que editar o vídeo de vocês. Porque a gente não sabe, né? Só tem o vídeo de vocês. Não, eu vou ter que abrir o curso de edição aqui. Vai. Abre aí. Vou botar o canal pra editar meus vídeos melhor. Não. Mano, eu achei que eu ia demorar menos pra terminar o vídeo. Eu fiquei agora aqui até, ó, 11 horas da noite editando. E esses dois aqui, ó, de conversinha aqui, ó, na vida mansa. Na vida boa. E eu aqui me lascando. É, trabalha. Eu queria ter terminado mais cedo pra fazer a explicação de como vai ser o processo de seleção dos novos editores do canal. Você sabia como é que vai ter novos editores no canal? Sério? Sério? Eu tô falando pra você. Como é que vai ser ali? Eu vou explicar agora. Só que primeiro eu vou dormir. Eu tô cansado. Não, você vai explicar agora. Agora? É. Ah, então tá bom. Vou explicar agora. Desliga esse Big Brother que eu vou explicar agora. Ah, não. Então deixa eu acabar com ele. Eu não sei o próprio desligo. Você não gosta de beber, não? Não. Pelo amor de Deus, né? Cadê o conteúdo? Tá na mão dela, cara. Com as casquinhas, cara, do sovaco dela. Tu deu sorte que a Alexa tá desligada, senão eu já tinha desligado a TV. Bom, o que que acontece? Eu disponibilizei um vídeo que vai estar no primeiro comentário e que também eu vou tá mandando esse link pra quem já mandou o e-mail. Então quem tá chegando esse vídeo agora, ah, quero ser editor, o link tá no primeiro comentário. Como que vai funcionar? Você vai entrar, vai baixar um arquivo WinRAR, que vai ter todos os arquivos e vai ter um projeto do Premiere. Ou seja, só pode participar desse processo de edição quem edita no Premiere. Quem edita em outro programa, não adianta fazer o teste porque não vai ser aprovado. Caso você queira fazer pra treinar, aí você pode. Você vai fazer o seguinte, abrir o projeto, tá? Você não vai criar um projeto novo, você vai abrir aquele projeto que tá escrito lá. O nome do arquivo é teste de edição Avelino Vlogs underline seu nome do Premiere. Você vai abrir esse arquivo, eu vou falar de novo, você não vai criar um novo, você vai abrir esse arquivo, porque eu já juntei tudo certinho, tá? O vídeo tem 16 minutos, eu quero que vocês editem do jeito que vocês editariam normalmente. Não adianta você fazer uma edição extraordinária que não sei o quê, sendo que caso você seja contratado, você não consiga manter essa edição depois. Então, também eu quero manter um padrão do canal. O canal, vocês sabem que ele tem uma edição, só que não é tão exagerada. Eu gosto bastante de zoom, efeito sonoro, gosto de uma ediçãozinha e tal, umas escrita, um monte de contas, não sei o quê. Vai da criatividade de vocês. Tentem manter o padrão do canal, e não usem memes, sem meme. Se você quiser usar um meme, no máximo você pode usar o áudio. Não é pra usar nenhum meme por causa de direitos autorais, esses negócios. Terminou toda a sua edição, bote música sem direitos autorais, tá? Vai lá na biblioteca do YouTube, coloca uma musiquinha lá que você acha legal, procura por trap ou beat, batida, alguma coisa nesse sentido. Terminou, você vai renderizar esse projeto e vai upar no YouTube como não listado, beleza? Upou como não listado, você vai me mandar lá no e-mail o link. Você vai me mandar assim, o nome do e-mail é assim, ó. Teste de edição, Avelino Vlogs, underline, seu nome. Você vai escrever seu nome com esse e-mail e o link do YouTube. Não adianta me mandar vídeo em MP4, que eu não vou ficar baixando os negócios, porque senão meu computador vai lotar aqui e vai explodir, né? Não, não vai explodir. Não, não vai. Você tá me remedando aí atrás, né? Eu também. Eu vou dar o prazo de uma semana, ou seja, eu vou postar esse vídeo. Hoje, vocês estão assistindo, é quarta-feira. Então, até o dia 31 de março, vocês podem fazer vídeo e estarem me mandando. Vai ter uma semana. Depois dessa uma semana, eu vou começar a assistir e aí a gente vai pra próxima etapa. Por enquanto é isso. Você quer editar? Baixa, edita. Upa no YouTube como não listado e me manda no e-mail Pronto, era esse recado que eu tinha pra falar. A partir de agora, começa a contar o prazo do vídeo teste de uma semana. Então, fiquem atentos que até dia 31 eu recebo. Dia 1º, Avelino, você recebe? Não, se você me mandar dia 1º, eu não vou abrir seu e-mail porque eu tenho que ser justo. O prazo é até dia 31. E se você tá vendo esse vídeo muito mais pra frente, Relaxa que vai que eu faço outro processo seletivo de editores. Mas por enquanto, né, é pra quem tá assistindo agora, recente, né não? Essa daí foi pra descontar quando eu tava editando e você jogou na minha cabeça, no computador, no fone de ouvido e tudo. Não, porque eu me vinguei de vocês terem jogado água em mim. Ainda falta o caô. Sai, que eu não esqueci. Você é o próximo. Se você me vingar, eu te vingar 10 mil vezes pior. Não, eu tô brava. Sai daqui. Pede pro povo clicar no like. Clica no dislike. Não! Tá, a situação tá saindo fora do controle. Clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra tá recebendo a notificação dos próximos vídeos. Aguarde que em breve tem novidade. Valeu, até a próxima e fui! Fui!